E tem a lock mesmo, ela pode ter que se garantir, mano. Nossa! Alguém para esse menino? Alguém para esse menino? Porque, pelo amor de Deus, cara... Vou dar uma live aqui, ó. Vou tentar entrar. Nossa, não quero tirar ela. Nossa, não quero tirar ela. Calma aí, vou puxar se passar lá. Fica segura do cara do... Rapaziada, vocês querem que eu jogue ou que eu telo? Vocês querem que eu jogue ou que eu telo? Tela, tela. Faz linda, que isso, cara. Vamos ver o que ele vai falar. Beleza, beleza. O THG pode deixar o 23. Passa o link. Macho e lotou já, velho. Mas na próxima tela... Ih, quem é? São os verificados na live, rapaziada. Fala tu, Isaac. Olha lá. Rapaziada, hoje é o dia dos verificados, cara. 7, 4. Oi, Isaac. Sim, aí. Qual que é a senha na tela aí, velho? Ah, você não tá na live ainda. Tô no modo link da live, cara. Os carinha vão matar o Guardian. E esse sim, você aqui, coloca pra tela esse feed. Puxei nóis. Chama, Guardia. Abusado. Você não tá online. Vou mandar o link aqui no chat público. Me tela. Eu acho que ele já tá na sala. Por favor, irmão. Porque você falou tela, né? Ele já tá na sala. Ele já tá na sala. Ele é apelão. Ah lá. Número que não é pessoal. Guardia, meu primo, depois da rapaz que você deu, ele não fala... Ele tá falando tela. Me tela, por favor, irmão. Qual é tu, meu querido? Qual é tu? Qual é tu? Isaac Regedit. Me fala quem é tu que eu falo que é a gente. Vai de uma sala de meus quises pra cuidar da gente. Ele não te conhece, ele não te conhece. Não. Ih, colocou pra tela. Go, 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 go. Eu sou bem honesto, tá ligado? E outras pessoas querem falar Nossa, eu sou seu fã, eu te conheço Mas eu sou... Eu sou... Oh, minha gelicol tá bravo Oh, rapaziada, tá humilde, mano Tá bugando, rapaziada, peraí Spaz 12, Spaz 12, moleque! Ai, Max! Deus abençoou! Show, 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 Spaz Aleluia! Quem quiser trocar... Ai, Max! Morra, achei que ele me matava! Oxi! 12 nova, Isaac! Mata esse cara! Boa! Boa, Isaac! Boa, caraca, mano É boa! 12 e 9, Isaac! Isso aí, não pode não Pode não, certinho, Isaac Ah, tá 12 nova! Pera o quê? Tá 12 nova esse corno aqui Não vale 12 nova Não vale 12 nova Ele acabou de falar na live, ó Rapaziada, tá hoje 12 nova, ó Ele pegou 12 nova Tá hoje 12 nova Ó, vou pegar Vou mostrar pro cara da live, ó 12 nova, rapaziada Não vale 12 nova, ó Ele tá hoje 12 nova Vê se ele vai mandar matar eu, velho Vê que ele tá falando da live aí Que eu não tô na live Tô certo, tô certo Ele mata o outro 12 nova Toma, mano, toma, mano Toma, mano Olha, esse cara tem um punho aí Vambora, vem, rapaz Vem, vem, X1 Esse cara tem um punho aí Automaticamente Bora, bora, bora Vambora, vambora Não tem medo de X1 não, rapaz Que é assim mesmo Quero achar espaço Caralho, que ódio, velho Cara, vai ficar na lógica Eu vou ficar também Ó, que eu vou ficar também Eu vou pegar Thompson, hein, rapaz Eu vou te dar 3 cavos de Thompson, hein, rapaz Que bosta Pô, não dá uma erva Não dá vontade de atirar nos caras Quando os caras estão te socando, mano Fala, coisazinho Não, cara vai ficar na lógica ali Aí Bichão veio só no analógico pra mim Na hora que bateu de frente Tomou É chato que eu sei Já que deve estar doido com esse cara Aba Maria, doido Ai, ai, minha cabeça Mano, esse cara vai ser legal de trocar, tá ligado Eu vou trocar com o outro lá atrás, rapaziada Ó, tem que ser esperto, troca, ó Vou tirar X1 com esse cara aqui O que, mano? Quer vir? Quer vir aí tu, rapaz? Bora, então Tem a lock mesmo, tu rapaz Tem que se garantir, mano Nossa Mais onde é que tu tá? Meu Deus Onde é que tu tá? Fala aí, posição Ativar o... Curirinha ativado Vou fazer igual God, né? Igual God, né? Meu Deus Ele sai de um X1 e já vai pro outro Alguém para esse menino Porque, pelo amor de Deus, cara Aqueles ali Ó, lá vai ele Opa Caraca Nossa, eu tô em Fildes, viado Fildes? Vou X1 com esse cara que tá de 12 aqui, ó Aí eu tomou mal um capo, ó Ó, como é que não é o primitro, ó Ah, se trancou, mano Despaço, despaço É um tapa, velho, despaço Ativei meu lock, ó Agora vai, ó Toma Esse Gio Cara Então é que eu não suspendi, velho Já saiu em cima, velho Aí Tá bravo E agora? Tá vendo, rapaz Na humildade, na moleza Ó, eu sou esse aqui, ó Ali só foi vermelho Eu não vi um dano amarelo Ah, tu vai pegar na distância, filho Que viadinho Não, pô Tava só esperando Meu lock ativar aqui, ó Ah, foda que Isso fazia um tiro, mano Isso fazia um É um tapa Que ó Tomou Meu peito Meu peito de novo Quase meu peito de novo Bota a cara, hein, então, armado Pera aí, gente Quase tô se SDV aí SDV Duvido de você botar a cara, viado Deixa eu melhorar a carregar, então Bota Foda é aquelas que Que eu tô muito surpresa, tá ligado Nossa Vai tá na hora de postar, Isa Mentira, eu morro, mano Ok, você tá oprimido, velho Fiquei até sem kit, muito obrigado Fui, fui, fui Fui, rapaziada Armax foi, Armax foi de ralo Vai pro vídeo Vai pro vídeo Ó, maluco Olha Eu concentrado pra dar capa O maluco segurando o dedo É isso que eu tenho ódio Desde lá segurando o dedo Que eu não tava com o M10 Ah, lógico Matar Eu vou te achar do que esse moleque que vai Vai, vai, vai Confira, confira Tá slipado Um tiro de SVD Que eu não dei ainda Faz tempo que eu não dou um tiro de SVD Não, lógico Eu tenho que segurar a SVD pra dar tiro bom É um tiro no peito e um no capa Sempre Nunca pego o senso do DAP Vem, 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 vem Vem pra cá, vem pra cá pra safe, rapaz Tô trocando a safe Foi, carregou É que tu se sentiu oprimido Pô, agora tu tá Sem chance Tena tá nervoso Caralho Será que ele vai vir segurar dele em mim? Vai segurar nele? Ai Que capa Caralho Ó, agora vai ser capa desse aqui Vai Por capa Eu não mato, não é capa Viado, na moral Papo reto Tá com a senhora pode fazer clipado Tá com a senhora Eu não passei Eu não passei Eu não passei Morri o chanei que nem o louco, viado Se eu morri, morri Nossa Essa 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 Eu posso dizer Satisfatório Satisfatório Tem que ficar sem medo, tá ligado? Quando a gente tira o X1, fica com medo Que é uma vez, só que uma vez Vambora Não é medo, tipo Não, eu Quando eu tô X1, tira o X1, tira o X1 com os moleques Tanto faz Agora, quando eu tô contigo Esse é lá, é extremo, mano Não sei Eu tô imprimindo o peito, então Ai, ó 25 de dano, 25 Calma aí, calma aí Pra ficar de jeito É, tu e o cara Tu e o cara Vai ganhar a porra Vou fazer emotive Ah, nem fudendo Vai vacilar, vai vacilar Vai vacilar Meu Deus, boa Caralho, vai É só agora essa roxa É hora de segurar o dedo, hein É hora É hora O primeiro peito, o primeiro peito O primeiro peito Danado, né Agora Agora ele só tá matando o peito, cara Eu queria dar uma reação insana, né? É, só foi eu abrir a boca Só foi eu abrir a boca, né? Rapaziadinha Calei a boca, né? Que eu falei assim Só tá dando um peso do nada O cara Pum Pum Né? Falo mais nada, né? Melhor ficar quietinho Na minha, né? Eita O Light Virei que fada pro Isaac Mano, esse cara tá muito capa, rapaziada Caraca, mano Todo tiro que ele dá de Spaz 12 é capa, velho Ó lá Fazendo emote ainda, cara Ó Nossa, mano É, agora, né? Se fosse um capa ali, fica insano Ah lá, mano Esse emote é daorinha Eu não peguei ele, não Tamo junto, Isaac Que satisfação, meu criado E rapaziada, ó Vídeo insano, insano, insano Deixa o like, deixa o like É nóis, é nóis, é nóis Valeu, até o próximo vídeo Tá ligado Valeu E aí